Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, de mais nada, deixa o likezinho, o seu joinha, se inscreve no canal, estamos aqui no Baby Frame, não, estamos aqui no Hard Baby Frame, bom, temos uma série aqui destinada a quem está muito mais além, tá, então assim, você quer jogar Warframe, quer convidar algum amigo, temos uma série chamada Baby Frame, tá, então estamos aqui no plus, uma sequência, e hoje a gente vai tentar fazer aqui, gente, se prepara que vai ser doído, tá vendo aqui, ó, percurso de aço, certo? Eu tinha uma dúvida com relação a Drelick, se eles iam extrair, né, tirar, porque vai entrar um mapa novo, e tava pra cá o Drelick, tá vendo, ó, então o que eles fizeram, jogaram pra esse lado, então provavelmente eu acho que ele não vai sumir, tá, gente, mas quem puder fazer aqui, tá, e já consegui a sua estátua, tá, então aqui, a gente vai matar o Emissário, ai, rapaz, 135, bom, como o jogo tá solo, então, o que eu bem imaginei, tá, eu vou ter que repetir a minha Nyx, porque eu sei que ela é imortal, pra aquelas bagaça ali, né, seguinte, o que a gente vai fazer aqui, gente, vamos pra build, tá, em cima da build, o que eu tô pensando em fazer, o 4 dela, tá vendo, assim, a Nyx absorve todos os danos recebidos e canaliza a energia coletada em uma explosão radial, certo, mas o que eu vou fazer, eu vou apertar o 4, e não vou tirar esse 4 daqui, o que acontece, o Assimile, que é um mod sindicato, ele me deixa que eu ande, tá vendo, ó, a aplicação absorve Nyx, pode se mover com 50% de velocidade, show? Então, em cima disso, o que eu fiz? Não precisa de alcance, duração, eficiência e a força, eu nem precisa de tanta força, gente, mas eu não tenho o que colocar aqui, tá, tá com duas forminhas aqui, eu coloquei o Energy Siphon, porque os inimigos aqui, eles são porradeira, né, e é infestado, o que eu vou precisar fazer aqui, gente? Eu vou ter que colocar também uma proteia pra evitar dano humano em vez de quando, porque senão eu não vou ter condições de ficar vivo lá, beleza? Então a gente usou um Streamlines aqui, ó, continuação, né, com o Constitution, um Streamlines pra melhorar a minha eficiência, temos aqui, ó, um Naromind, né, tá vendo, mais duração, menos alcance, então a nossa ideia não é usar isso pra explosão, em si pra defesa, tá? Um Flow, um Continuous também aqui, mais continuação com algo Mensage, tá, e um Vigor pra ajudar aqui, confesso que o Vigor aqui não tem muita utilidade, gente, tá, confesso que poderia estar usando outra coisa, mas, só pra dar um pouquinho mais de vida, né, na verdade aqui seria a melhor Vitalidade, vamos ver se eu consigo, é que é 11, né, ah, eu não posso por Vitalidade, é 12, ó, quase de 1, E eu não tenho mais o que fazer aqui, um Milagre pra caber mais espaço, aí teria que partir pra terceira forma, tá, vamos manter aqui, e vou tá com a Celtra aqui, vou pôr rapidinho aqui, você dá uma pausa aqui, tá, não vou falar mais sobre a Celtra, porque tem inúmeros vídeos meus sobre isso aqui, dá uma pausa no vídeo, vocês vão pegar aqui, temos também aqui a nossa, no Corcuva, tá, tá com dupla aqui, ó, tá, radiação corrosivo, beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre essa, essa faquinha aqui, ó, a faquinha é do capiroto, rapaz, assim, ó, vamos lá, radiação, certo, 1.6, tá, ah, cortante e perfurante, o que que ela tem de interessante aqui, gente, ó, ela é muito rápida, tá, ah, e também o RIV dela dá uma exposição muito alta, 3, né, por isso é um pouco melhor, tá, só que assim, o que eu fiz, eu joguei um BZ aqui nela, e coloquei um Pressure Rich, pra dar mais alcance, tá, Tamo aqui com o Joveload, com o Blood Rush, tá, pra fazer um combinha aqui, vamos mostrar aqui, ó, isso aqui é um combo, tá, e aqui o Pressure Point, pra dar mais um dano aqui, e alcance, beleza? E aí o que a gente fez aqui, Berserk, aqui, ó, fogo e elétrico, tá, pra gente dar nossa, nossa radiaçãozinha ali, ó, tá vendo, tem mais ígneo aqui, ó, e mais ígneo aqui, ó, tá, ígneo, tá, dano corpo a corpo, e essa chance de contagem de combo aqui, não influencia tanto, né, eu até poderia melhorar isso aqui, ok? E tá com o Berserk, vai vir mais rápido, e também aqui, ó, que é fundamental, ó, aplicar efeito de status, 50% de chance de causar 200 de dano, arma branca pra cada inimigo, pra inimigos dentro de 6 metros, beleza? E aqui, o que ela tem de interessante, ela é uma coleção Ekawana Huang, punho laca, né, que esse laca é uma faquinha, né, e o golpeador é um bala, beleza? Visto isso, ah tá, e o principal também, gente, ó, eu vou ter que dar muito Void Dash, vamos lá, vamos mostrar o operador, ô operador, pra não ficar muito longo o vídeo, eu estou upando aqui, tá, então, o que eu tô usando aqui, um Zenuriki, tá, quando eu der um Void Dash, uxa, eu podia até aumentar aqui, né, a madura do operador 200%, Será que eu tenho alguma coisa pra dar função de foco? Eu tenho um 7, deixa eu pôr 5 aqui, vamos pôr 5, e vou tocar mais 5 aqui, ó, vamos ver se eu consigo, vou converter foco, não, depois eu faço o que, não vai ficar difícil, eu tenho que fazer depois pontuação ali, tá? Tá, isso aqui, o que acontece? O principal pra mim aqui, ó, isso aqui, ó, que é um Dash, que cria uma zona de energia durante 8 segundos, aliados que passarem por ela zona recebem 5% de energia durante 30 segundos, beleza? Então vocês vão estar vendo usar muito Void Dash aqui, tá, e tô usando muito o que, ó, o Magno Vic e o Lockdown, Lockdown é mais prender eles, tá, ó lá, ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por 4 segundos, beleza? Então vamos lá pra porradeira, então, e a gente vai usar o Spectro, tá, pra poder ter mana que é infestado, ask, navegação, pega pipoca, senta aqui, talvez demore, porque eu não sei se vai dar funcionar, tá, jogo solo, né, pra poder continuar aqui, Confesso que esse aqui eu acho um dos inimigos mais chatos pra fazer aqui sozinho, tá? Vai vir umas pedreiras pela frente ainda, sei, mas esse aqui, esse aqui é um bichinho que, hum, eu tava pensando aqui com o que eu podia fazer, porque ali se demorar eu tenho que ter uma agilidade, só que tenho que ter defesa, né? A primeira coisa que eu vou apertar aqui, gente, ó, eu vou fazer, apertar S aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, opa, desculpa, letra Q, no meu consumível eu tenho aqui, ó, tá, um Spectro Vapor, fraquinho, que é a Proteia, mas ela me dá mana, tá? É mais pra eu ter um regen de mana aqui, beleza? Tô usando aqui o meu, minha Celtrinha, tá? Confesso que, opa, não sei como ela vai suportar, mas o meu dano maior aqui, gente, não tá na minha arma branca, tá? Na minha, na minha Celta, tá realmente na minha, deixa eu ver, ó, vem cá, vem, vem, Proteia, mostrar pra eles, o que a Proteia faz, ó, com a paradinha, vai, joga o Broto aí Qual a função da Proteia? Vai, Proteia, vai, não fica tímida não, solta o Broto aí, vai, era pra soltar um Broto? Vai dar munição, vida e mana, tá? Outra, mas bicha tá ali, tá intímida, tá bom, vamos lá, vai, quando eu soltar esse Broto aí, eu preciso dele pra quê? Com o Infestado, eu vou estar com problema de mana, tá? E aí o Infestado, pra não ficar arrancando minha mana, eu vou ter o quê? A chance, né, de ela estar jogando ali Aqui, gente, o que eu vou fazer, ó, deixa eu falar aqui, ó, vamos ver quem a gente vai matar esse cara aí, ó Tá? Já fiz um vídeo sobre a arma dele, tá bonitinho, né? E eu preciso matar ele, o que eu vou fazer? Apertei o 4, tô imune, uso o VOD Dash, faço a perda dele, ó E, ó lá, tô com minha arma branca, tá? Vou combando Tá? Cadê o bichinho? Eu sei que tem uma frutacia de imagem, mas ele tá aqui no meio, tá, gente, ó Ele tá aqui, ó Ele só não tá me matando, porque eu tô com o escudo, entendeu? Tô com o escudo, ó, tá vendo? Eu não tomo dano, entendeu? Tá? Vou até usar um 1 nele aqui, ó Já tomou uma piada Eu dou um 1 nele, ó, o bicho ficou bravo comigo Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir Posso até pegar o 4 aqui, tá? Como a gente tá com uma proteia aqui, né? A ideia é que ela me demanda, né? E eu uso o 4 pra poder atacar ali, né? E ficar vivo também, né? Vamo lá Cadê a proteia? Vem, vem Vem, proteia Você ficou parada lá? Ah, meu Deus Eu não apertei o chão Eu sei que eu apertei o 1, né? Apertei sem querer, né? Vem cá Você tá tímida, proteia? Vem cá, tá com medo? Mas, o que cê? Poxa Não é pra ficar aqui, tá vendo? Proteia, não é pra você ficar aqui, proteia Pra você ficar comigo O que acontece, gente? Sem a luz, esse bicho não toma um dano, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Não toma um dano E cadê a proteia, maledita? Eu não sei se ela... Ah, bicho Tudo bem Se ela tava a proteia Fica parada Vem mostrar uma coisa pra eles Ah, tá, beleza Pode seguir Então eu vou correr ali Vou tirar o 4 que eu não preciso agora Por enquanto, tá? O que acontece? Não adianta você querer matar esses bichos aí Porque eles estão imunes Você tem que pegar uma lanterninha Uma lanterninha que é onde Cê vai conseguir dar o dano Tanto nele Quanto também Nesse emissário, né? Emissário da morte Que porra que esse cara aí Dá porrada Vai demorar pra caramba Mas, vamos tentar lá Chegou aqui, ó Se a proteia me acompanhar Eu espero que ele me acompanhe Procurei ele, tá? Ó, tá ali, ó Vou usar o 4 Opa, vou usar o 4 aqui Oxi Posta uma vez Aí E eu tô caminhando com o meu Com o meu dash, tá vendo? Tá vendo? Ó lá Cadê o... Ele tem a chocada da lanterna É aqui perto, ó Esse aqui, ó Esse cara aqui, tá vendo? Eu tô usando muito o body dash Pra quê? Pra achar ele aqui no meio Dessa, uma muvuca Tá ali, ó Tá vendo? Esse cara aqui, ó Tá? Eu tenho que bater nele E tirar a lanterna da mão dele Cadê? A peste, ó Aqui, ó Esse aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele tá no meio Tá apanhando, viu? Tá apanhando Bonitinho, apanhou Pegou a lanterna Pegou a lanterna, tá vendo? Agora sim, ó Pegou a lanterna, vou lá A proteia Era pra proteia, tá aqui, né? Nível, eu vou testar uma outra proteia Porque sem ela Eu vou estar dançando ali, ó Cadê o cara? Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Coloquei no meio aqui, ó Aqui, esse cara aqui, tá vendo? Agora que eu tô falando a lanterna na mão Ele sofre dano E os inimigos que estão perto dele Também sofre dano, entendeu? A proteia veio aqui, ó Entendeu? E torcer pra que a proteia Faça alguma coisa Cadê? Vou apertar um nele aqui Pra ver alguma coisa Olha os bichos espertos Cadê ele? Agora você matar os carinha aqui, entendeu? Não pode deixar esses carinha aqui Que ele vai pegar a vida desses carinha Cadê, 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 cadê? Mata, tá? Cadê? Eu acho que matei todos, né? Ali Agora vamos de novo lá Eu vou só nos vozes de dash Pra vocês verem que funciona Procura aqui, ó Cada antena ali, ó Esse carinha aqui, ó Mata ele Cadê? Pra fiato E bom que eu tô combando, né? Ah, não tenho como, pra verdade Porque eu tô usando Pra me dar mana aqui O melhor, né? Porque assim eu não fico sem mana O que tá me salvando aqui, gente? Isso aqui que é? Cadê? É o Void Dash que segura ele, tá vendo? Ah, peguei Cadê a antena? Pegue a antena aqui No chão, viu? Uso o Void Dash do Tenno Cadê o bichinho? Cadê? Uso o 1 nele Ah, usei o 1 O bicho já tomou uma piabada Eu acho, né? Cadê? Cadê o outro ali? Você não pode deixar ele Recuperar a vida, entendeu? Cadê? Foi? Eu não sei se ele tomou o dano Aqui, eu peguei esse cara aqui de novo Enquanto você não matar ele Tirar a antena dele Cadê? A peste Peguei a antena de novo E vamos lá Eu tô achando que eu tô usando aquele Aqui não tem nada, né? Não Ele fugiu pra lá de novo Aqui embaixo Opa, eu tenho 4 sem querer Eu tenho 4 sem querer Ai Eu tenho 4 sem querer Você viu quando eu tomo uma piaba Usando 4? Oxi O cacete Por que tá acontecendo aqui? Vai, Proteia Preciso que você me ajude, Proteia Não tava durando, né? Perdão Ela não tem ela Preciso processar, Proteia Preciso de tu Me ajudar Me dar mana Não deixa isso comigo, não Eu tô achando um desgraçado Aqui ó Nossa, perdi a mana ali Rapaz Confesso que tá fogo Fogo Aqui ó Enquanto eu não matar ele Desculpa, Tujuquinha Mas eu tenho que matar esse cara primeiro Aqui Se eu não matar ele, eu danço Nossa, como o Vulker tá isso aqui, né? Cadê o? Eu acho que eu matei ele, né? Tá aqui ó O Bicho tá mais ágil, né? Vou pegar a lanterna Proteia, preciso da mana, Proteia Não Ai Ele recupera a vida A desgraça Cadê, 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 cadê Eu tô apertando sem querer o 4 E isso E isso vai me arrebentando aqui Pode não, pode não, pode não Fica aqui E isso vai me arrebentando aqui Tá, acho que Rapaz, tá, o osso aqui Acaba, cadê o 4 lanterninha? Cadê o 4 lanterninha que a pirâmide está acabando? rapaz, esse aqui é doido, hein? tá aqui, ó rapaz, é uma flor da ceia de imagem tá aqui o azulzinho, né? cadê essa peste? ele tá no meio aqui, que muvuca do caramba, cadê essa desgraça? vou morrer, vou acabar morrendo aqui ok 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 ai meu deus, eu morri pega aqui, pega aqui, pega aqui uma coisa que eu tava percebendo com a Nyx, gente, eu não sei se vocês perceberam se eu usar um nele, entendeu? mas eu não vou usar um agora não, porque ele tá com quase pouca vida, né? vem cá pode não, pode não, pode não, pode não fica comigo aqui, vai você é meu amiguinho pra ele carinho em você tá aí Vamos lá. Esse, já vi um bicho duro bater, mas esse aqui, tava osso aí. Por que que ele fica nesse vai e vem, meu? Vamos lá. Matei a desgraça, rapaz, que dificuldade, gente. Mas você viu que, rapaz, esse bicho foi difícil, eu fiquei até concentrado aqui, gente, você viu? Rapaz, depois dessa, funciona. Foi a proteiazinha aqui, rapaz, essa aí foi. Ufa, bichinho bravo, rapaz. Essa merece o like, gente, porque o bicho, ó, foi assim, eu não consegui nem comentar, que eu tive que passar a tensão, bater, bater, bater. E com isso, gente, termina a derelique. Rapaz, que tensão. E o 1, o 1, o 1 tava se facilitando um pouquinho, mas eu jogava o 1, ele sofreu um bom dano, né? Mas foi pancada essa aqui, viu? E, rapaz, bicho bravo, rapaz. Vamos lá. E aí, sim, o canique se aguentou porrada, né, gente? Olha lá, ganhamos aqui o nosso... Ó, o que a gente ganhou interessante aqui, ó? É, tem enchei, essa aqui foi bravo. Ganhamos o nosso percurso de aço derelique, símbolo. Percurso de aço derelique concedido ao concluir a percussão. Ah, nossa estatuazinha, esse de aço, esse de aço, depois vamos trocar essa aqui. Então, mais um planetinha liberado, então vamos colocar aqui na nossa mesa. Espera a gente encher aqui a nossa mesinha, né? Vou apertar ESC aqui, opções, e vamos... Opa, desculpa, ESC... ESC... Opções, né? Equipamentos, desculpa, equipamentos, orbital. E vamos ver em decoração agora. E vamos colocar nossa nova conquista aqui. É, eu sei, filha, foi difícil aqui, foi tenso, gente. Vou apertar 1 aqui. E temos a nossa estátua aqui, ó. Percurso de aço. Olha lá, essa é a nossa estatuazinha. É, rapaz, essa aqui, dessa valeu a pena, que essa aqui foi difícil. Aqui você pode mexer, ó. Posso fazer assim, ó, aperto 1 aqui, gente, ó. Aperto 1, e pode virar assim, tá? Com o botão direito do mouse, ó. Vem uma coisa bacaninha aqui, ó. Achei que foi legal assim, ó. Beleza, gente? É, essa aqui foi a nossa terceira build, né? Então, assim, deixe seu likezinho, joinha aqui, que a gente finalizou aqui dele, Lelic, né? E matamos aqui, esse bicho, deixa o like, rapaz. Essa aqui merece, vai. Essa aqui merece o like, que isso aqui foi suado. Você viu que eu mal consegui falar. Valô, pessoal? Então, até o próximo vídeo aqui. Acho que já passamos aqui sobre isso, né? Ufa, rapaz, esse deu trabalho, tá? E vamos continuar depois aqui com outros personagens aqui. Que foi tenso. Valô, pessoal. Likezão pra todo mundo aí. E até mais, valeu.